Já vou trazer aqui uma pitada aqui para o nosso debate, porque o colunista Lauro Jardim, inclusive, acabou de publicar há minutos, dizendo que o entorno de João Dória pode desistir da desistência. Agora eu quero saber o seguinte, o que vocês acham disso? É possível, Constantino? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Já virou piada isso, né? Seria a segunda vez se o João Dória fizesse uma patacoada dessas. Mas eu acho difícil, porque ele realmente percebeu que ficou sem espaço nenhum no partido. O único caminho apresentado a ele era o litígio, por conta das prévias, e estava fadado ao insucesso. Então era um desgaste muito grande, um desgaste de tempo, de imagem, para dar em nada. Então ofereceram a ele ali uma saída minimamente digna. Ele foi escolhido a desistir da própria candidatura e fez esse discurso aí eivado de mentiras. Ele não pensou no coletivo, ele tem uma ambição desmedida pelo cargo que ocupa Jair Bolsonaro hoje. Ele entrou para a política e de forma muito meteórica, teve ali uma ascensão calcada em traições, em mentiras ao próprio eleitor, de que iria permanecer naqueles cargos que ele foi eleito. E ir surfando, por fim, na onda do bolsonarismo para traí-lo depois. Eu acho que fica claro também aquela história da gestão na pandemia, o pai da vacina, o homem da ciência, do lockdown. Fica claro que isso tudo é uma balela, ele virou um páreo dentro do partido. Ou seja, se queimou com todos os paulistas, justamente por conta de uma gestão medíocre e autoritária. E arrogante, extremamente arrogante. A que se fez, a que se paga. João Dória está colhendo aquilo que plantou, de certa forma, criou muitas inanimizades por aí, atacou todo mundo, rotulava quem discordava dele, ou fazia perguntas de negacionista, até de terraplanista. Quer dizer, é uma piada de mau gosto. Chama atenção também que o X da questão aí foi a tal pesquisa interna que o presidente Bruno Araújo, hoje em entrevista à Jovem Pan, disse que não abre de jeito nenhum, porque é comum os partidos fazerem essas pesquisas internas e não abrirem. Quer dizer, fica aquela dúvida, né, por que que essas pesquisas que são publicadas não são críveis, nem para esses partidos? Por que que eles têm que ir mais a fundo quando querem uma pesquisa real? Será que é porque essas pesquisas que a gente comenta toda semana aqui, elas olham, por exemplo, alguns municípios muito específicos, em certos estados, para dar um viés já na escolha dos municípios? Enfim, tem muitos problemas que a gente pode apontar. E para fechar, Paulo, o João Dória teve aquilo que desejou tanta gente, né? Fique em casa agora.